A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 De esta manera, estamos compartiendo con ustedes el avance. Vamos lá. 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 a blanca provavelmente no próximo vídeo vou compartilhar quando aplicarem o cemento este tramo de calle vai ficar bastante amplio muito bonito e que bom para os vizinhos que vão ter uma rua muito esposa essa rua é muito transitada e agora que vai ser pavimentada vai ser mais transitada aqui embaixo o que vai ser pavimentada vai ser pavimentada e aí o que vai ser pavimentada o que vai ser pavimentada e aí o que vai ser pavimentada o que vai ser pavimentada e aí a Vamos lá. 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 Vamos lá.